Vamos lá. Wow! Claro! Lanças. 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 Passa, bot . Um parudo, peça, bot . Comentãos 400. Um tiras precisar do desenha, um parudo, peça, digitais' um parudo. Tá, pach, pach, pach Pach Tá, pach 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 Tá, pach Tá, pach, pach Vamos lá, vamos lá. Super! Elefante de ar! Super! Braa! Elefante de ar! 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 6 Wow 6 6 Ah, muito bom, então Wow Muito bom Muito bom Ai Wow Muito bom Muito bom Wow Wow Super Wow 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 Super 8 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 9 10 10 10 11 11 12 12 12 8 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 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 13 15